Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade, um poema chamado Amar, que tá dentro desse livro aqui, não sei se vocês conhecem o Clarenigma, Carlos Drummond de Andrade, esse livro é de 1951, é um livro, é considerado o livro maduro do Carlos Drummond de Andrade pelos especialistas, então ele vai escrever as poesias, muitas poesias assim, muito profundas, muito doídas, e também tem uma questão ali do Carlos Drummond de Andrade, que ele é um poeta da segunda geração moderna, né gente, então a primeira geração moderna abandona, por exemplo, o tema do amor, abandona o soneto também, que é a forma fixa de poesia, nesse livro o Carlos Drummond de Andrade vai retomar isso, que é uma característica do período literário que ele tá escrevendo. Mais um detalhe, esse livro, então ele é de 1951, ele já publicou em 1930 o Alguma Poesia, e em 1940 o Sentimento do Mundo, o Sentimento do Mundo é aquele livro dele importante que ele vai colocar as angústias ali da, que antecipam a segunda guerra mundial, período histórico aí que influenciou muito na escrita do Carlos Drummond de Andrade. Mas o Clarenigma é de 1951, então ele já passou essas duas fases, e ele então tá maduro pra colocar a questão do cotidiano, a questão do sentimento, pra trazer de volta pra poesia o soneto, pra escrever poesias intensas, profundas, metafísicas, difíceis, doídas, pra falar de amor, pra falar de cotidiano, pra falar de lirismo. Bom, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar declamar o poema aqui pra vocês, né gente, vocês sabem. E eu peço que vocês prestem atenção e tentem sacar qual é a ideia aqui do poema. Então o título do poema é Amar e diz o seguinte, que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas e nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor, amar a nossa mesma falta de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. É lindo ou não é lindo, gente? É lindo, é maravilhoso esse poema. Pegaram o tema, tema central, o amor desencontrado, a desconfiança amorosa, a desilusão amorosa. A pergunta que abre o poema é sensacional. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? É uma pergunta. Uma criatura entre as criaturas consegue amar? Ela consegue amar as coisas pérfidas, podres, nulas, sem valor? Elas conseguem amar a palma do deserto? O inóspito? O áspero? Um vaso sem flor? Um chão de ferro? Ela consegue amar isso? Se ela consegue amar isso? Se ela consegue amar o feio? Se ela consegue amar o comum? Ela consegue amar o ser? Então, o que ele diz aqui no final, né, gente? Amar a nossa falta mesmo de amor. E na secura nossa amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. A nossa falta mesmo de amor. Como que a gente vai amar alguém se a gente não se ama? Como que a gente vai reclamar que alguém não nos ama se a gente não ama ninguém? Vocês percebem a profundidade desse poema, gente? É um tipo de texto que você fica divagando e tentando entender muito tempo. Mas eu acredito que a mensagem aqui é do amor desencontrado. É uma lição sobre amor. Então, acho que é isso, né, gente? Pra vocês conhecerem, então. Fico feliz de trazer esse poema do Drummond pra vocês conhecerem. Eu vou parando por aqui. Gostou do vídeo? Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. Comenta. Curte. Quer ajudar o boteco? A crescer? Doa financeiramente, então. Faz uma transferência com a chave do Pix. Ou doa com cartão de crédito e boleto bancário. Qualquer valor. Pelo site de apoio coletivo Apois. Vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser ajudar o canal. E vou parando por aqui. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Tchau.